Na pista com DJ Marcos Tadeu, entre e fique à vontade. I wanna hold you, hold you, hold you. I wanna hold you, hold you. I wanna hold you, hold you. I wanna hold you. Glória que eu me abacete, solte o brinque, adrava o atrasalante. All the things that I told you, all the things that I never mentioned, all the things that I told you twice. Coloque o capacete, solte o brinque, adrava o atrasalante, solte o brinque, adrava o atrasalante. Give me something that I can't find. I don't wanna hold you, I don't wanna hold you down. I don't wanna hold you down. I don't wanna hold you, I don't wanna hold you down. 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 Tchau. 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau! 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 Na pista com o DJ Marcos Tadeu Trilhe e fique à vontade Coloque o capacete Vem pegar uma atrás da outra I can't think you don't sleep